Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. Alegria pra você. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. Alegria pra você. Tanta coisa se passou até chegar esse dia. Coisas que você nunca pensou aconteceram com você. Mas Deus esteve sempre ao seu lado. Nunca te deixou só. E nunca deixará ele te amar. Por isso hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. É, tanta coisa se passou até chegar esse dia. Coisas que você nunca pensou aconteceram com você. Mas Deus esteve sempre ao seu lado. Nunca te deixou só. E nunca deixará ele te amar. Hoje é seu dia. Coisas que você nunca pensou aconteceram com você. Hoje é seu dia. Seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Parabéns. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. 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 Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Tanta coisa se passou. Até chegar esse dia. Coisas que você nunca pensou aconteceram com você. Mas Deus esteve sempre ao seu lado. Nunca te deixou só. E nunca deixará ele te amar. Por isso. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Hoje é seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Muitas felicidades. E alegria pra você. Parabéns pra você. Nesta data querida. E alegria pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. E alegria pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. E alegria pra você. Hoje é seu dia. Parabéns pra você. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Parabéns pra você. Hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Parabéns. Parabéns. Muitas felicidades. E alegria pra você. Tanta coisa. Tanta coisa se passou. Até chegar esse dia. Muitas felicidades. Coisas que você nunca pensou. Aconteceram com você. Aconteceram com você. Aconteceram com você. Mas Deus esteve sempre ao seu lado. Nunca te deixou. Nunca te deixou só. E nunca deixará. Ele te ama. Por isso. Hoje é seu dia. Seu dia. Parabéns. Muitas felicidades. Alegria pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Para você. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades.